Eu cheguei aqui no Bicué Aí, sete horas Aí, essa estaca aí Acabamos de fincar ela aqui agora Aqui Ficou esse pedacinho Pra mim arrumar Aí Aí que beleza A cerca Aí Dia de domingo Serviço bem feito Eu e o Meu cunhado Olha aí Mudamos a cerca de lugar Aumentando aí a pastagem Aí as árvores já cresceram As árvores já cresceram Aí agora As vacas vão entrar Nessa área também Aqui o material Que sobrou Olha aí Que beleza Um minuto Aqui E aí E aí E aí Obrigado.